A pergunta hoje vem do estado de Mato Grosso, vamos ler ela então na tela, você de casa acompanha conosco a pergunta do Marcelo Felicetti, ele que é de Tabaporã, lá no estado do Mato Grosso. Ele diz o seguinte, gostaria de saber a previsão estendida para o plantio da soja e se possível se temos janelas boas para o plantio do milho safrinha. Para a sua região de Tabaporã, Marcelo, a sua dúvida, acredito, é a dúvida também de muitos produtores rurais da sua região. Para saber então estas informações, a Nadiara Pereira traz todos os detalhes. Respondendo a dúvida do telespectador sobre o estado de Mato Grosso, por enquanto as condições da umidade no solo estão muito baixas em quase todas as áreas. A gente observa aqui neste mapa índices abaixo de 10% em toda esta área vermelha do mapa. E por enquanto, para os próximos dias, expectativa de pouca chuva. Neste período que vai até o dia 28 de setembro, chove de forma bem isolada aqui no noroeste maturossense, que é uma região que é mais beneficiada pela umidade que vem da Amazônia. E por enquanto, na região de Tabaporã, aqui no norte do estado, expectativa de tempo mais seco e ainda com altas temperaturas, o que faz ainda os níveis de umidade no solo continuarem em estado crítico. Durante o próximo período, entre 19 e 23, mais uma vez chove muito isolado no noroeste do estado. Em quase todas as regiões, não tem previsão de chuva significativa neste período. A partir do dia 24 do mês de setembro, é que a chuva retorna de forma mais generalizada para o estado maturossense. Tem previsão para alguns episódios de chuva de forma mais intensa entre o noroeste e norte maturossense, por causa dessa umidade que vem da Amazônia. Então, deve chover neste período sobre a região de Tabaporã, mas é uma chuva ainda bem irregular. Então, é preciso tomar cuidado na hora do plantio da soja, porque ainda teremos alguns períodos de tempo bastante seco depois do dia 28, agora do mês de setembro. No decorrer do mês de outubro, a chuva começa a se firmar, garantindo melhores condições de umidade no solo para o estado maturossense, então, para o plantio da soja. Lembrando que, para esta próxima safra, as condições vão ser bem diferentes do que na safra passada. Além da chuva retornar um pouco mais cedo, também teremos um período úmido mais longo, porque estaremos passando por uma neutralidade climática, mas com um desvio da temperatura do Oceano Pacífico negativo. Então, isso aumenta as chances de chuvas frequentes e volumosas sobre o centro e norte do Brasil. Então, a expectativa é de um verão mais chuvoso sobre o estado maturossense, o que deve garantir boas condições de umidade para o desenvolvimento das lavouras de soja, mas, por outro lado, pode atrapalhar momentaneamente as atividades de colheita. Para a safrinha do milho, a expectativa também é de tempo mais úmido durante o início da próxima safra em 2017. Isso porque, com a atuação de uma neutralidade climática, teremos aquele período chuvoso prolongando um pouco mais. O risco para a chuva cortar mais cedo, como ocorreu neste ano, é menor e a chuva deve continuar também durante o outono de 2017. Daqui a pouco, eu volto com mais informações do tempo. Até já! Obrigada, Marcelo, pela sua participação no quadro Agricultura BR Responde. Você que também tem a dúvida sobre clima, sobre mercado aí para a sua região, mande para a gente através do WhatsApp, número 67996562266. Este é o quadro Agricultura BR Responde. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti